Olá, malta! Espero que esteja tudo bem com vocês. O Comodeiros aqui para fazer um vídeo de comparação de Realme 6 com o Realme 6 Pro, as câmaras. Aparentemente, assim, e não esquecendo que o Realme 6 Pro tem a câmara ultra-wide, não está ativada neste momento, está no modo normal, mas o 6 Pro tem a ultra-wide, mas as duas. No normal, aparentemente, o Realme 6 tem um ângulo maior. Depois, há a questão do som. O Realme 6 Pro tem um som muito estranho, ok? E o Realme 6, não sei, depois vocês vão ter que ver. Eu vou meter aqui metade gravado com o som do Realme 6, outra metade gravado com o 6 Pro. Vou lá avisar para saber qual é que está a gravar o microfone. Outra coisa, é o estabilizador, que a mim parece-me, ok? Que o Realme 6 Pro tem estabilizador na câmara frontal, mas o Realme 6, não. Não sei o que me parece a mim. Eu vou andar aqui e pelo menos consigo ver o estabilizador em tempo real no 6 Pro, e no 6 parece que não. Mas pode ser impressão minha também aqui da parte do suporte que eu estou a agarrar. Não sei. Parece-me que o 6 Pro tem estabilizador e o 6 não, mas não tenho a certeza. Malta, já de seguida, fotografias, vídeos e essas coisas todas normais de dia e de noite e essas coisas todas para vocês terem mais ou menos uma ideia do que é que podem esperar da comparação de câmaras do Realme 6 com o Realme 6 Pro. Tchau, tchau. 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 Malta da minha parte é tudo, espero que tenham gostado do vídeo, gostei muito da câmera frontal aqui do Realme 6 Pro à noite, cores interessantes, detalhes também muito interessantes, gostei bastante, gostei bastante, mas estou aqui agora com as duas lado a lado e no modo normal, pronto, no ângulo normal, o Realme 6 tem um ângulo maior do que o Pro, ok, muito fixe. Mas é isso, à noite frontal gostei muito aqui do Realme 6 Pro. da minha parte é tudo, no link da descrição se quiserem comprar, ok, e é isso, estão lá também nas redes sociais e afins. Um grande abraço, malta, até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.